Não, pode falar, já parei, já. Tá, deixa eu te falar uma coisa, velho. Você é um homem que fez muito mencionado aqui hoje na nossa reunião de pauta aqui da Band. E a gente queria fazer muito uma gravação com você. Eu não sei como que tá sendo a sua rotina, não sei se tá muito, como se fala, se você tá trabalhando muito. Mas a gente queria fazer uma gravação sua essa semana, será que rola ou não? Ah, você que ia vir atrás de mim, né, cara? Que eu não tenho como ir atrás, né? Que eu tô na estrada, né? Não, mas fica tranquilo, a gente vai até você, pô. Eu tô indo pra Brasília agora. Você tá indo pra Brasília? Sexta-feira e quinta-feira você vai pra onde, Jair? Quero ver, hoje é quarta, né? Isso. Não, hoje é terça. Terça, terça. Provavelmente eu esteja voltando pra cá. Você tá voltando pra Curitiba. É, eu tô aqui em Guaratinguetá agora. Tô aqui na Aparecida do Norte. No posto aqui. Tá, você tá aqui em São Paulo. Tô em São Paulo. Tá. Aí eu tô indo pra Brasília agora. Vou pegar a Dutra aqui, depois pegar a Carvalho Pinto, pegar a Dão Pedro ali. Depois eu seguir Brasília. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jair. Você se importaria de gravar aqui com a gente, não tem problema a gente falar com você? Cara, eu não sei do que se trata. Você tem que me explicar. Não sei, na verdade, nem quem você é, do que você não se identificou. Tô falando com a pessoa. Eu não sei do que se trata. Beleza, eu vou explicar pra você direitinho. Você sabe que um vídeo seu, ele tá bombando na internet. Aquele vídeo seu da... Ah, da Zabir. Da Aparecida foi muito bom, sensacional. É, virou um viral. Tá em 40 países e 18 línguas, Jair. Cara, você não faz ideia, tanto de gente querendo saber quem é você. Cito. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma gravação com ele, porque esse cara, você foi sensacional no vídeo, Jair. Foi muito bom mesmo, Jair. Alguma coisa fora do meu âmbito de trabalho, não tem problema. Teve uma menina que ligou aí, eu acho que é Carolina, lá da Rede TV. Ela ligou atrás de mim aí também, ela queria fazer um negócio aí comigo e tal, mas... É, tá em comunicação ainda, mas não ficou nada certo ainda, entendeu? Não, mas fica toda a coisa, se você quiser por acaso um cachê, a gente dá um cachê pra você. Não tem problema. Que eu ia ver com você o seguinte, porque eu acho que você tem corrida de segunda a sexta, né? Qualquer coisa, a gente ia ser um ano de semana na sua casa, que faria uma gravação. É, provavelmente. Só que é o seguinte, Alexandre, né? Que isso. Alexandre, ontem mesmo eu fiz um vídeo falando desse negócio de mídia, porque mídia ela vive muito do quê? Desgraça, coisa engraçada e mulher pelada mostrando a bunda na televisão. Isso aí é uma coisa muito óbvia. E teve um programa que o Rodrigo Faro fez lá, ele ridicularizou muito o caminhoneiro, entendeu? Então, eu sou uma pessoa muito simples e humilde, e eu não quero passar assim uma imagem que nem o Rodrigo Faro fez num programa lá com a Sulamira. Fica tranquilo. Que ia ter uma nova rainha dos caminhoneiros, e daí trouxeram um caminhoneiro pro programa dele lá, e taxaram o cara como se o cara fosse um porco, o cara todo sujo, que ele tava fedendo, que o cara era tarado, que ia agarrar a mulher, entendeu? Então ele passou uma imagem e ridicularizou a nossa categoria de caminhoneiro. E ontem mesmo eu fiz um vídeo falando, tá no meu canal no YouTube, meu canal é Diário de Bordo de um Caminhoneiro no YouTube. Eu não sei, eu tava vendo os vídeos, eu sei usar o canal, tô vendo. Inclusive eu tava até ao vivo, né, se eu não me engano. É, eu fiz um hoje ao vivo ali. E ele é visto em mais de tudo que é pra ir. No Japão tem caminhoneiro lá na França, caminhoneiro brasileiro, no Canadá, na Espanha, Portugal. Então eu me comunico muito com esse pessoal que são caminhoneiros brasileiros e outras pessoas que não tem nada a ver com caminhão, que estão em outros países, entendeu? Só que é aquela coisa, cara, eu não gosto de passar, se for pra mim fazer a minha categoria ser ridicularizada na televisão, eu prefiro não fazer nada, entendeu? Fica tranquilo. Porque normalmente a mídia passa uma imagem pro povo que o caminhoneiro, ele é um cara escroto, sem cultura, não tem higiene, grosso, estúpido, não tem conhecimento de nada. Então esse tipo de coisa aí eu prefiro não fazer, entendeu? Se for pra ridicularizar. Porque na verdade a gente carrega o nosso país nas costas, entendeu? E eu não quero... Exatamente. Eu tenho uma caminhão. Esse tipo de coisa. O caminhão é o maior transporte do país. Sim. Digo de dimensão. É o que eu falei... De tudo. Eu falei no vídeo, me sinto uma única coisa que não depende de caminhão, diretamente ou indiretamente. É tudo que você depende do caminhão. Só que, é claro que tem, como toda categoria, sempre tem alguém que estraga a classe, né? Mas tem gente que a mídia, ela mata a mãe e o pai por causa de ibope. Isso aí a gente sabe. Hoje em dia, praticamente todo caminhoneiro tem notebook, tem internet no caminhão, se comunica com o mundo. Eu sou um dos caras mais conectados que você possa imaginar. Eu vivo o dia inteiro antenado em tudo que tem na internet, entendeu? Então o meu canal no YouTube tem 32 mil inscritos, tem mais de 10 milhões de visualizações. A minha comunidade no Facebook, que também é diário de bordo de um caminhoneiro, tem mais de 25 mil inscritos e o pessoal me segue diariamente, eu passo instrução, passo tudo que eu passo na estrada. O nome já diz, é diário de bordo de um caminhoneiro. É o que a gente passa no dia a dia. Então, como eu te falei, cara, se for aquele vídeo, é óbvio que eu já tive, tem até tradução em chinês na China, entendeu? Eu dei risada do chinês traduzindo o meu vídeo lá na China. Só que tem muita gente que ridicularizou. Mas isso é normal na internet, né? Porque uns veem de um ponto de vista, outros veem de outro ponto de vista. Aí tinha cara chamando, tinha cara chamando, pá, mas é um gordo idiota mesmo, mexer com uma beia, não sei o que. Porque, na verdade, o gordo caindo, dançando e correndo já é engraçado, né, cara? Já é engraçado, mas é serio. Então, a partir do momento que você coloca alguma coisa na internet, você está disposto a comentários, a coisas que você não te agrada. Então, a gente tem que tomar muito um pouco de cuidado quando a gente coloca, porque você é visualizado pelo mundo todo. Exatamente. Eu, no começo, eu me reprimia, me redimia muito a esse tipo de situação, a comentários. Eu ficava meio esquisito, mas agora não. Então, eu tomo muito cuidado com as palavras para evitar racismo, evitar falar mal de alguma cidade, alguma coisa. Então, eu não posso, como eu sou uma pessoa no meu ciclo de rede social muito popular, eu não posso emitir nenhum tipo de opinião, assim, sobre qualquer coisa, que gera muito comentário, entendeu? Então, eu tenho que ficar nulo em tudo e tenho que saber muito bem o que eu falo, o que eu converso, para evitar que as pessoas entendam de forma diferente. Agora, dá para fazer entrevista assim, depende do que é, o que você vai fazer. Eu quero fazer alguma coisa e explicar, porque eu não vou mudar meu jeito, eu sou do jeito que eu sou, entendeu? Cara, o seu jeito, na verdade, é o seguinte, você tem um jeito que você é super engraçadão. Então, isso vai ser muito bom, entendeu? Tem. Como você discorda comigo, pô, eu acredito que você fez, mas foi muito bom. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Você fica tranquilo, porque a gente não vai expor nenhum momento a sua classe. Fica sossegado. É lógico que em algum momento a gente fala, ah, qual que é a profissão que você é. Eu vou falar que você é caminhoneiro. É, porque a televisão distorce muita coisa, ela edita muita coisa. Depois você fala uma coisa, esse cara acaba cortando a metade, mudando, trocando voz e palavras. Daí eu posso entrar até com um processo, no caso, se for fazer. Claro, a gente vai combinar alguma coisa certa, porque para vocês extrair a essência do que vocês querem, ó, é óbvio, né? Mas é dentro daquilo que não fuja de uma coisa legal, para não ridicularizar ninguém. Fica tranquilo, é o seguinte, o nosso foco é humor, a gente não está furado nem de imagem mesmo. Ainda mais com o caminhão. Cara, você não faz ideia. Quando a gente vai gravar no Nordeste, a gente vai gravar uma vez também no Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste. Sim. Você não faz ideia de caminhão. A gente vai gravar até com um cara lá, era um encontro, um acostamento. Gente, eu tinha um monte de caminhoneiros, sabe que tanto, é, tinha, tanto caminhoneiro que era só do nosso programa, cara. Você não faz ideia. Não, então, o meu filho assiste, tá em casa, todo mundo assiste, isso aí é bem popular, né? Sim. E é aquela coisa, existe uma coisa que chama-se um humor inteligente, engraçado, e existe aquele negócio que você, bom, você sabe disso, né? Quando você começa a ofender uma classe, ridicularizar um estado, uma cidade, um povo, uma cultura, cultura, você deixa de ser um programa, você passa a ser um, é, um omitidor de opinião e acaba caindo a audiência por causa disso, né? Porque você começa a ridicularizar alguma coisa, né? Não, mas fica tranquilo, Jair, né? E, no assombro... Porque tudo que você colocar pra mim, que não pode, a gente não vai colocar. O foco mesmo é só brincadeira que você fez com as abelhas. Não, sim, você viu aquele do fantasma que eu filmei, um fantasma lá? Não, eu não vi. Ah, mas você vai... Procura lá no YouTube, acho que foi antes de ontem que eu fiz lá, é... Tá escrito lá no canal, lá, é causos de fantasma na estrada, na rodovia, procura lá pra você ver, você vai achar... Tem o da vaca também, que a vaca correu atrás de mim no meio do pasto. Você viu aquele? Eu vou dar uma olhadinha, só que você vai... Eu, na minha opinião, eu acho que... Até a minha esposa achou que aquele da vaca, a vaca do capeta lá, que correu atrás de mim, e esse do fantasma, ficou melhor que o das abelhas, mas... Esse das abelhas aí virou um viral, eu tava procurando no Google, você joga a palavra abelhas ignorantes no Google, você vai ver o que aparece lá, cara. Ela... Você vai entrar sábado na sua casa, mas eu tomo que a gente pode... Cara, é muito imprevisto, provavelmente sim, que eu vou pra Brasília, né, cara, daqui lá dá mil e poucos quilômetros, descarregar lá e... A gente vai mantendo contato, vai mantendo contato, eu te aviso, daí... Pelo Zap Zap? Tá bom, a gente vai se falando aqui no Zap, e é o seguinte, a gente dá um cachê pra você e dá... Ah, sim, tem que ganhar uma coisa... Se for só aparecer lá, fazer papel de bobo, não resolve também, né, tem que piar alguma grana, né? E... IBOPE... IBOPE eu te garanto, viu? Não, tem certeza. Eu sou bem popular aí na rede social, eu tenho... IBOPE é... Isso aí é garantido, pode ter certeza. É isso aí que a gente vai se falando, então, pode ser bem, se você estiver aqui final de semana, final de semana, a gente grata. Beleza, guri, tranquilo. Tá bom, a gente vai se falando aí no Zap Zap aí, tá bom? Abraço, tudo de bom. Abraço. Alô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.